Eu sou o Marcos Lacerda aqui na cidade de Manaus, estamos aqui no residencial Tapajós, tá? Com esta linda casa duplex disponível para venda, tá? Aqui na fachada você observa que aqui você vai ter o espaço garagem, né? Aí vagas cobertas, tá? E aqui você tem a entrada social dispondo desse jardim na frente, tá? Vem comigo, vamos conhecer a casa, como que é essa casa por dentro. Adiantando já que esta casa contém três suítes, tá? Uma com closet, né? Pedícula e piscina, né? Muito bem, sejam bem-vindos a esta linda casa disponível para venda aqui no residencial Tapajós, né? De cara aqui já temos essa sala de TV, né? Olha a ampla sala de TV, né? Aqui na entrada da casa, né? E esta janela aqui, tá? Aqui no hall social você vai ter aqui um belíssimo lavabo, tá? O lavabo aqui à sua esquerda quando entra, né? Aqui você vai dispor desse espaço aqui que você pode estar fazendo aqui um escritório, né? Talvez, né? Depender aí da sua necessidade do layout da planta que você deseja nessa casa. Então, aqui você vai ter a sala de jantar, né? Sala de jantar integrada aqui com este belíssimo balcão americano que dá de frente para a cozinha, né? Então, vamos logo lá apresentar aqui a parte da cozinha. Aqui você vai ter os armários, tá? Dessa parte de baixo e em cima também aqui mais os armários dispondo aqui já do sugar, né? E aqui a parte do fogão, né? Ali a canalização do gato, né? Vamos começar aqui nessa parte aqui mostrando a área de lavanderia, né? Área de lavanderia, disposição aqui para a sua máquina, o seu tanquinho e também uma dispensa, né? Para você estar aí guardando os seus materiais, tá? Cortou? Vamos mostrar aqui o espaço lavanderia, né? Aqui você vai ter, né? Um recuo lateral, uma entrada lateral, né? Para você estar recebendo aí pessoas que vêm prestar serviço ou seus convidados, né? Aqui todo esse espaço, né? Que você pode estar utilizando da casa, né? Ah, aqui ó, você vai ter aqui um banheiro aqui ao lado da sua edícula, tá? Você que está aqui na área de lazer de trás, no espaço gourmet, né? Aqui você já tem um banheiro aí do lado, né? Então aqui você vai ter a bancada, né? Aqui com espaço para estar colocando um fogão, uma pia, armários prontos, tá? E de fundo aqui você tem a sua piscina, tá? Piscina essa que vai conter aqui uma cascata, né? Com esta decoração aqui em pedras, aonde dispõe da queda de água aqui da cascata, tá? Aqui ao fundo você vai ter um chuveiro, né? Olha que você já vê a fachada da casa, aí das varandas, tá? Da suíte. Lembrando que são três suítes, sendo uma com closet, tá? Então, belíssima casa disponível para venda aqui no residencial Tapajós, tá? Agora vamos estar mostrando os dormitórios, né? Que ficam aqui na parte superior desta belíssima casa duplex para venda, tá? Logo em seguida vamos estar mostrando os dormitórios. Fica aí, tá? Então aqui estamos na parte superior, né? Onde ficam os dormitórios. Olha aí a escada, né? O detalhe aí do corrimão da escada. Esta janela aí com detalhes em vidro, com maior entrada de luz na sua casa, né? Primeira suíte, tá? Dispõe aqui do projetado aqui, né? Onde você pode estar colocando aí a sua TV. Aqui a disposição da cama. Aqui você tem uma varanda, tá? Que dá de fundo aqui para o terreno da casa. E aqui você tem o banheiro desta primeira suíte, né? É vestido aí em cerâmica, contendo boxe, blendexe e chuveiro, tá? Vamos estar conhecendo aqui a terceira suíte. Olha aqui a terceira suíte. Já contém mais armários, né? Aqui a cabeceira da sua cama. De fundo você vai ter aqui o projetado, né? O armário, tá? O armário aqui deste outro lado, né? Aqui você tem a visão da sua varanda e mostrando aí, né? O banheiro desta segunda suíte. Vamos mostrar mais um pouco aqui que é bem interessante, né? Que é a visão aqui desta varanda da segunda suíte. Olha só a visão, né? Você vai ter a vista aí dessa área de preservação ao fundo, tá? Olha só os passarinhos aí em seu habitat natural. E você fica de frente para a piscina, tá? Né? Olha só. Casa disponível para venda aqui no residencial Tapajós, tá? Então, enfim, vamos estar mostrando aqui a suíte do casal. Olha só. A suíte do casal bem ampla, né? Aqui a entrada para a varanda, a saída para a varanda. Vindo para cá, você vai ver aqui o closet. Vamos ver aqui o closet que ele é muito amplo, tá? Aqui todo com os armários prontos já aqui no seu closet, né? Aqui você tem mais um espaço que pode estar fazendo também, encontrando mais armários. E olha só o banheiro, né? Banheiro com pia dupla aí para o casal, tá? Tomando o seu banho e tendo escondo aí de duas pias, tá? Boxe Blindex. Vamos estar mostrando aqui a varanda também, né? Que é essa varanda aqui da suíte do casal. Tem tipo um terraço aqui, tá? Olha só. Você vai dispor aqui desse terraço, né? Olha só. Você tem varanda estendida para lá, para cá. Você já se imaginou aqui um final de tarde com seus amigos aqui batendo papo, né? E de fundo aqui está a área de preservação aqui do condomínio, né? E de quebra ainda tem este pé de fruta, né? De mamão aqui que você pode estar apanhando com a mão. Então, para você ter mais aqui uma oportunidade no residencial Tapajós, casa duplex com três suítes, uma com closet, né? Espaço gourmet, piscina pronta para você vir morar aqui, tá? Oportunidade aqui no residencial Tapajós, disponível para venda. Você só encontra aqui no nosso canal, o corretor Marcos Lacerda. Vem para cá, vem para melhor. Ok? Um forte abraço. Um forte abraço.